Vamos para a Santa Casa de Misericórdia, ali no Mário de Santos, e a gente acabou de receber a informação, a confirmação, que o deputado da presidência da República, Eduardo Campos, que estava a bordo desse avião, morreu necessariamente. Eduardo Henrique Aciori Campos nasceu em Recife, dia 10 de agosto, acaba de completar 49 anos. Ele nasceu em 1965, ele era casado, tinha cinco filhos e era o líder do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Vamos conversar agora por telefone com o presidente...